Olá, esse é o Agenda UFES da semana. O Campus do Sertão e o Centro de Ciências Agrárias Aplicadas abrem seleção para monitores. Fique atento ao período de inscrição. O prazo começa hoje e segue até a sexta-feira. Para o CCAA, o candidato deve se inscrever no Departamento de Engenharia Agrícola. Já no Campus do Sertão, o estudante deve procurar a Secretaria Multidepartamental do Campus. E agora falando sobre o Aquecendo Vidas, a campanha está em sua reta final. Se você ainda não fez sua doação de cobertores e meias, as caixas coletoras estão no rol da Reitoria, Resum, Bicen, Departamento de Administração e Didática 1. Vale lembrar que você só tem até hoje para contribuir. Para saber mais desses e de outros eventos, acesse o Portal UFES. Até mais!